Boa noite. A Justiça ainda não definiu de quem é a responsabilidade pelos estragos causados no acidente aéreo que matou o presidenciável Eduardo Campos e outras seis pessoas há um ano e dois meses. Mas a situação dos empresários que chegaram a ser apontados como donos do jato acidentado começa a se complicar. Isso porque a Justiça denunciou João Carlos Lira Pessoa e Apolo Santana Vieira na ação proposta por Benedito Juarez Câmara, dono da Academia Mahatma, pelo ressarcimento de prejuízos. O problema é que nenhum deles assume a propriedade da aeronave. O PSB também nega a responsabilidade quando diz que o dinheiro pago pelo voo foi fruto de doação. O acidente aconteceu no dia 13 de agosto do ano passado no Boqueirão, em Santos. Além de Eduardo Campos, na queda morreram os assessores Alexandre Severo e Silva, Carlos Augusto Leal Filho, Pedro Valadares Neto e Marcelo de Oliveira Lira. E os pilotos Geraldo Magela Barbosa da Cunha e Marcos Martins. A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil assumiu hoje à tarde a gestão do Hospital Municipal de Cubatão. A Organização Social entra no lugar da Pró-Saúde, que rescindiu o contrato com a Prefeitura, depois que a Administração Municipal reduziu o repasse de verbas. A partir de hoje, o Hospital Municipal de Cubatão tem nova gestão. A mudança veio depois que a Pró-Saúde, organização social que administrava o local, pediu a rescisão do contrato. A alegação era que, desde janeiro, a Prefeitura havia reduzido o repasse de verba. Um dos grandes fatores é que nós vivemos numa cidade que é um reflexo do país, que está numa crise financeira muito intensa. Diversas indústrias fecharam as suas portas, a Usiminas teve sérios problemas, fechou dois altos fornos. A arrecadação da cidade caiu seriamente. Eu lembro que nós estamos fazendo essa troca por uma ordem judicial. Nós tivemos um trabalho intenso para que a gente pudesse escolher a melhor OS possível. Nós escolhemos a HBB e ela começa hoje a administrar e gerir esse hospital, que é o Hospital Modelo. E hoje de manhã foi definido o valor do contrato com a nova OS. Por mês, a Prefeitura deve pagar R$ 4,4 milhões à associação. O mesmo valor que estava sendo pago à Pró-Saúde depois do corte no repasse. O contrato de aproximadamente seis meses, que é um contrato de emergência, nesse período a gente vai preparar uma licitação. Esse contrato tem um valor de aproximadamente R$ 4,4 milhões ao mês. O contrato inicial da Pró-Saúde era de R$ 5,9 milhões e após uma série de tratativas nós tínhamos proposto essa redução. A Pró-Saúde, vale a pena dizer, que ela sempre se recusou a aceitar. Quero chamar a atenção que esse contrato nos traz algumas vantagens. E que a gente pretende que o serviço, apesar da redução do contrato, melhore de qualidade. De acordo com o secretário de saúde do município, um dos principais objetivos da nova gestão é reduzir a fila de espera para cirurgias eletivas, que haviam sido canceladas. Nós temos dois tipos de cirurgias que são determinadas. A primeira é as que eu vou chamar de incubência do município. Então, cirurgias pediátricas, cirurgias ginecológicas, cirurgias gerais de pequena complexidade. Outras cirurgias de alta complexidade, o nosso hospital não é capacitado nem avalizado para fazer essas cirurgias. Depende do governo do estado. Um desses exemplos é as cirurgias ortopédicas. O hospital modelo não é capacitado para essas cirurgias. Nós fazemos porque nós temos uma equipe muito boa e temos limitações. Então, essa é uma discussão que teremos com o governo do estado. Nas outras cirurgias que são nossas incubências, por exemplo, a cirurgia pediátrica, eu descubro que nós temos uma fila de espera de um ano. A proposta é zerar nos próximos meses essa fila de espera. Além dos problemas de atendimento, mais de 500 funcionários do hospital estariam sem receber o salário do mês passado. De acordo com o representante da administração municipal, o dinheiro foi pago hoje à Pró Saúde. Nós fizemos a maior parte do pagamento ontem mesmo ainda. Hoje pela manhã nós fizemos a segunda parte do pagamento. Então, a Pró Saúde, desde as 10 horas da manhã, já recebeu a importância de 1 milhão e 500 mil reais para que fizesse o repasse imediato aos seus funcionários. A Prefeitura de Santos vai desenvolver até janeiro do ano que vem uma campanha de combate ao trabalho infantil. A informação do lançamento da campanha foi na Associação Comercial de Santos durante a divulgação de resultados de uma pesquisa. 800 pessoas foram ouvidas em diversos bairros da cidade e os números revelam dados surpreendentes. Por exemplo, 7 entre 10 pessoas ouvidas acreditam que a criança que trabalha se torna um bom cidadão no futuro. Metade das pessoas entendem que as crianças devem ajudar no orçamento doméstico. Outro dado curioso, o número de pessoas que acreditam que a criança que trabalha adquire mais responsabilidade é maior que o número de entrevistados para quem o trabalho infantil prejudica os estudos. Para o organizador da pesquisa, a população não tem a dimensão exata do que significa trabalho infantil. Segundo os números, metade das pessoas ouvidas acham que atuar no comércio ambulante, sozinho ou acompanhado, não caracteriza trabalho infantil. Com o objetivo de esclarecer a população e combater o problema, a campanha prevê apresentações de teatro, instalação de faixas, distribuição de panfletos, cartazes em ônibus e espaços publicitários e anúncios em jornais e rádios. Após a apresentação dos dados, especialistas no assunto analisaram os resultados e discutiram as ações. Mercado de Trabalho. Um shopping de Praia Grande está com 800 vagas temporárias abertas para o final do ano. Entre as funções estão vendedores, caixas e estoquistas. Nenhuma das 220 lojas exige experiência. Os interessados devem cadastrar os currículos no site litoralplaza.com.br. Depois do intervalo, a fé e devoção dos católicos da região a Santa Edviges, a padroeira dos endividados. Nós voltamos já. Dezoito homens invadem ônibus fretado na Via Anchieta para roubar. Armados, eles obrigaram o motorista a parar o veículo e levaram documentos, aparelhos eletrônicos e dinheiro das vítimas. O crime foi ontem à noite na altura de Cubatão. Um homem não identificado em uma moto estranhou a aglomeração na pista. Ele sacou uma arma e efetuou um disparo para o alto. Os criminosos se assustaram e fugiram em diferentes direções na mata. Hoje é comemorado o dia de Santa Edviges, padroeira dos endividados. Em Santos, uma procissão pelas ruas do Boqueirão encerrou a programação em homenagem à Santa, que contou com várias missas. Santa Edviges nasceu na Alemanha no século XII. Foi criada na riqueza. Depois da morte do marido e dos filhos, entrou para um mosteiro. Foi então que começou a se dedicar para ajudar os carentes. A Santa Edviges é conhecida por ser a padroeira, ou a mãe, podemos chamar assim, dos pobres e dos endividados. Ela colocou os bens, que eram do esposo também, para ajudar essas novas famílias que estavam chegando. Então, ela pagava as dívidas muitas vezes. Ela construiu hospitais, construiu colégios, construiu abrigos para atender essas famílias de imigrantes. Durante o dia, foram realizadas várias missas que aconteceram na quadra da igreja. Para os fiéis, momento de pedir, agradecer e relembrar uma graça alcançada. Eu sou mais da minha parte espiritual, da minha boa vida, das minhas ações, entendeu? Do meu tratamento, do meu entendimento com as pessoas. Então, eu peço a ela isso, tolerância, saúde. Saúde é o que eu preciso para viver. Mais nada, né? Tenho muita fé. Eu já recebi uma graça de Santa Edviges há muito tempo. A gente tem que ter. Se a gente não tiver fé, então a gente não alcança os objetivos da gente, né? Tem que ter fé para poder chegar onde a gente deseja. No mês de outubro, várias atividades acontecem em todo o país para lembrar a mulher sobre a importância de se fazer exames para a detecção precoce do câncer de mama. Quanto mais cedo for descoberto, maior é a chance de cura. Hoje, no Instituto Neomama, em Santos, aconteceu uma oficina para pessoas que estão em tratamento ou já tiveram a doença. Elas aprenderam a usar lenços para encobrir a queda de cabelo, um dos efeitos colaterais do tratamento. Depois de um exame de rotina, Ana Paula descobriu que estava com câncer de mama. O tratamento, que durou cerca de um ano, terminou há dois meses. Um dos momentos mais difíceis foi quando o cabelo começou a cair. Você fica triste, você começa a passar a mão assim, aí vai caindo os chumaços, vai caindo. Aí eu fui na cabeleireira, já raspei tudo para sofrer menos. Aí depois que você fica careca, você anda com a sua carequinha. Ela começou a usar os lenços que, além de dar um novo visual, protegem o couro cabeludo. Criatividade, amarrações diferentes, o acessório foi peça fundamental durante o tratamento. Atualmente, Ana divide o que aprendeu com outras mulheres que estão ou já tiveram câncer de mama e, assim como ela, não quiseram usar peruca. O tratamento do câncer de mama pode levar até um ano e traz diversos traumas à paciente, como náuseas, cansaço e alterações no apetite. Mas o efeito colateral mais notável é a perda de cabelo. E esse lenço faz com que a autoestima dessas mulheres volte aos poucos. Sua autoestima já vai um pouquinho mais para baixo, né? Por você estar careca. Então você fazendo uma amarração diferente, uma coisa diferente, é bem melhor. Porque você se sente mais bonita, né? E é isso que é o que importa. É a pessoa se sentir bem, se sentir mais bonita. Apesar de estar carequinha, mas dá para ficar bonita do mesmo jeito. Agrega e faz com que o enfrentamento da quimioterapia e principalmente da queda de cabelos fique amenizado. Não resolve, não é a solução. Mas por uma fase muito triste que a gente passa, é um grande recurso. Depois que perdeu o cabelo, Idenilza incorporou o lenço ao seu guarda-roupa e a dificuldade foi desapegar. O acessório literalmente fez a sua cabeça e após participar da aula, ficou ainda mais empolgada para usá-lo. Vou ensinar também, né? É bom sempre aprender, né? A aula fez parte da programação do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a doença que mais mata as mulheres em todo o mundo. No próximo domingo, outra atividade será a caminhada. Vá na caminhada, vai sair às 11 horas do horário de verão, lá do aquário. Se você não fez, não pegou o kit, vá com uma camiseta rosa, mas participa com a gente que vai ser lindo. Vai ser uma caminhada e uma remada e é a primeira vez, é uma ação pioneira. Eu acho que vai ser maravilhoso e tem tudo para dar certo e tornar Santos mais conhecida ainda pelas suas atitudes solidárias e pioneiras. Futebol. Santos tropeça diante do Grêmio em Porto Alegre, mas continua no G4. O único gol da partida saiu aos 26 minutos. Depois de escanteio batido por Douglas, Bressan sobe sozinho e manda para as redes. Final em Porto Alegre, Grêmio 1, Santos 0. Mesmo perdendo, o Alvinegro Praiano continua em quarto lugar no Brasileirão com 46 pontos. O Peixe volta a campo neste domingo contra o Goiás na Vila Belmiro. A partida será disputada às 5 da tarde. Um surfista de Praia Grande está fazendo sucesso com o Surf Dicas, um canal no YouTube onde ele ensina todos os truques para quem gosta e quer pegar ondas. A paixão pelo surf é de família. Com dois anos de idade, Dereck ganhou a primeira prancha. Junto com um pai, que também é surfista, começou a pegar as primeiras ondas. O pai tem uma loja de pranchas. Foi nesse lugar que ele aprendeu ainda mais sobre o assunto. Conhecimento que ele quis compartilhar com outras pessoas. Foi aí que surgiu a ideia de um canal na internet. Eu comecei a dar aula de surf desde os meus 13 anos. Aí eu comecei a ver que havia uma necessidade de criar alguma coisa assim para a galera. Eu assistia muito esses vídeos ensinando na internet. Eu via que não tinha esse tipo de vídeo para o surf, para esse esporte. Então eu vi que tinha uma necessidade de criar um canal assim. E eu criei meio que sem pensar que ele pudesse ter esse crescimento. O canal no YouTube funciona como uma escola de surf online. Conta com vídeos dando dicas para aprendizado e aperfeiçoamento da prática do esporte. Quando eu fiz meus primeiros vídeos, eu fiz sem nenhum propósito. E de repente eu vi que a galera começou a gostar muito e começou a comentar, falar super bem do canal. E isso foi o que mais me deu vontade de estar fazendo mais vídeos, o que foi mais gratificante. Então foi a partir disso que eu comecei a pegar firme no canal, que eu vi que tinha um grande potencial. O canal já tem mais de 4 mil inscritos e mais de 150 mil visualizações. Vídeos que já rodaram o país e chegaram até no Japão, onde ele tem seguidores. Um dos mais vistos foi os sete erros cometidos pelos surfistas. Renan mora em São Paulo e sempre aos fins de semana vem para o litoral. Depois de conhecer a loja de pranchas, descobriu o canal no YouTube. Não parou mais de ver os vídeos. Eu tinha muitas dúvidas para poder pegar onda, para poder evoluir no surf. Aí eles me indicaram, eu conheci o Marquinhos aqui da loja, o Shaper. Ele me indicou o filho dele, que tem o canal. A partir daí começaram a me dar dicas. E o paizão fica cheio de orgulho do filho. Dou maior força no que eu puder, para ajudar no canal. Ele me ajuda também. Então é, um ajuda o outro aqui. É isso, fico orgulhoso. O canal também possui sorteios todos os meses. Os prêmios dessa vez são um enfeite chamado de ondinha e uma camisa do Rafael Nakajima, líder do ranking nacional. Surfista que já participou de um vídeo. Hoje é um vídeo um pouco diferente. Estou aqui com um convidado especial, que é o Nakajima. E aí, Naka... Nakajima, para quem me conhece, é surfista profissional. E sobre o futuro do canal, Dereck já tem planos. Tem um aplicativo que a gente está criando do canal, que é um aplicativo que vai dar prêmios todo mês. Que é um aplicativo onde você vai... É como se fosse o cartola do futebol, só que é o do surf. Aí você vai poder escolher o seu surfista lá e você vai pontuando de acordo com o aplicativo. E no final do mês, quem pontuar mais ganha um prêmio. Isso também é um projeto do nosso canal para o futuro, até o mais breve possível. E a gente quer colocar o site no ar com todas essas novidades já inclusas. Anote aí o endereço eletrônico do SurfDicas. Youtube.com.br SurfDicas A partir da meia-noite de sábado, começa o horário de verão. Os relógios, perdão, devem ser adiantados em uma hora. O objetivo é economizar energia e aproveitar melhor a luz do sol. A CPFL estima que até 20 de fevereiro do ano que vem, a economia nas cinco cidades da Baixada Santista, que presta o serviço, chegue a 0,5%. Energia suficiente, por exemplo, para abastecer um município como Santos por oito dias. Depois do intervalo, tem as dicas de cultura e lazer para o final de semana na região. Nós voltamos já. Esse jacaré de dois metros foi encontrado no meio da rua Marichal Deodoro, no bairro Santa Cruz, em Itanhaém. Ele foi visto por um vigia noturno que ligou para os bombeiros. O animal foi resgatado e entregue à Polícia Ambiental. Os biólogos ainda não identificaram a espécie do jacaré. Ele foi colocado em uma caixa e não permite a aproximação dos cuidadores. O jacaré deve ser encaminhado para um criadouro ou devolvido à natureza fora do estado de São Paulo. As cidades de Guarujá e Praia Grande foram as campeãs da segunda edição das Olimpíadas do Conhecimento da Defesa Civil. Os três integrantes de cada equipe vencedora ganharam um tablet como prêmio. A competição aconteceu em Praia Grande e a brincadeira teve um objetivo sério. Alertar sobre os desastres naturais. Grupos com três crianças representavam cada um dos nove municípios da Baixada Santista. As perguntas eram sobre assuntos relacionados ao trabalho da Defesa Civil. Escorregamento, inundação, raios e este ano o uso racional da água. Esta foi a segunda edição dos Jogos, que aconteceram pela primeira vez em 2008. Cada cidade fez uma seleção entre os alunos do sexto ano para escolher os representantes entre todas as escolas públicas. E até quem estava na torcida tinha as respostas na ponta da língua. O que mais te chamou a atenção? Os alagamentos. Tem perto da sua casa? Tem. Ou é preciso agora, já sabe como ajudar? O que você pode fazer para ajudar? É, não jogar lixo na rua, isso. Fé no entupio e os boeiros. No final do ano passado, quatro pessoas morreram depois de serem atingidas por um raio na cidade. Para prevenir acidentes deste tipo, a Defesa Civil do município iniciou um trabalho nas escolas. As crianças no período de verão, eles são agentes multiplicadores. Então, essas crianças, quando estiverem na praia, a orientação que foi dada, fujam imediatamente da praia. Foram mais informações que vieram a enriquecer o currículo da escola, porque os professores começaram a trabalhar também essas questões. Além das áreas de risco onde essas crianças moram, algumas delas moram, Nós temos também a praia, que por desconhecimento, muitas crianças se expõem, achando que no dia de chuva é mais gostoso entrar no mar, porque a água fica quentinha, desconhecendo os riscos. E a partir do momento que essas Olimpíadas foram vindo à tona, e todo esse trabalho veio à tona, facilitou bastante para a gente, inclusive a prevenção. Foi aberta nesta quarta-feira em Santos a 30ª Convenção Internacional do Elos Clube. A entidade tem por objetivo difundir a cultura luso-brasileira. O evento acontece anualmente no Brasil e em Portugal. A abertura aconteceu no Centro Português, em Santos, e contou com membros do Elos Clube do Brasil e de Portugal. Isto é o fórum onde os clubes se juntam, os dirigentes se juntam, para discutir os seus problemas, que são muitos, e para discutirem novas metas, novos projetos, e, por que não, dizer novas metas a atingir no movimento. O clube foi fundado em Santos em 1959 por um português. Desde então são promovidos eventos, como a Convenção Internacional. Até domingo estão programadas palestras e atividades relacionadas à cultura luso-brasileira. O Elos Clube foi fundado aqui em Santos. O pessoal pensa que é um clube português, mas ele é santista. Tanto o Elos Célula Mater, o primeiro clube, como o Elos Internacional tem sede aqui em Santos, registrado tudo por aqui. Quem conhece a filosofia ilícita, quem conhece a atividade, é uma coisa muito bonita de acompanhar. O humanismo lusíada, o bom relacionamento entre as pessoas. Não é um clube só de festa, é um clube de filosofia mesmo, de companheirismo, de participação, de bom relacionamento entre as pessoas. E a formação cultural também. A Universidade Santa Cecília é apoiadora do evento. É um prazer a Universidade Santa Cecília estar junto aqui com esta entidade maravilhosa que só nos orgulha. Sexta-feira você já se programou? Confira as dicas de cultura e lazer em toda a região no quadro Divirta-se com Ione Furukawa. Não é só porque o feriado prolongado acabou que não tem mais opções para se divertir em todo o litoral. Shows, espetáculos no teatro e estreias imperdíveis no cinema. Tem um pouco de tudo para você sair de casa. Anota aí. Roda o VT. Para começar o final de semana em grande estilo, a banda The Classics agita a noite no Cadillac Bar. A partir das 10 horas, você poderá curtir um extenso repertório com os sucessos dos anos 80. Ingressos de R$ 30 a R$ 40. Oi galera, eu sou o Rogério da banda The Classics e eu queria convidar vocês para uma noite sensacional nesta sexta-feira no Cadillac Bar, na rua São Bento, número 50. A gente vai recepcionar o Marty McFly do filme De Volta para o Futuro, que ele chega agora em outubro de 2015, no nosso tempo. E para homenageá-lo, a gente vai fazer um repertório especial só com os anos 80. Rock e pop nacional e internacional. Então, para quem custa esse tipo de som, vai ser demais. A gente está aguardando vocês lá no Cadillac nesta sexta-feira, a partir das 22 horas. Valeu. Amanhã, quem se apresenta na região é o Roupa Nova. Rock, pop e MPB. A banda carioca formada nos anos 80 arrasta uma multidão de fãs e está em Santos. O show começa às 10 horas da noite no Portuários. Ingressos a partir de R$ 40. No Teatro Coliseu vai ter música. Rita Lee mora ao lado. A peça traz detalhes da vida da cantora, momentos da infância e relação com a família. O musical traz interpretações ao vivo de hits que marcaram a carreira da rainha do rock. A atriz Mel Lisboa é a protagonista. Apresentações amanhã, às seis da tarde e às nove e meia da noite. E no domingo, às oito. Ingressos de R$ 25 a R$ 90. Nos cinemas, comédia romântica. Um amor a cada esquina. Uma garota de programa se envolve com um diretor de cinema, que lhe faz a proposta para mudar de vida e se tornar atriz. Ela só não imaginava que junto com a fama e o dinheiro viriam inúmeros problemas, até o risco de sua verdadeira identidade ser revelada. Terror. Uma mansão sombria no alto de uma colina. A casa tem uma história macabra e abriga seres de outro mundo. Isso mexe com a sanidade dos que moram ali. A colina Scarlet é assustador. A casa, as oldes como este, se tornou, em tempo, a living coisa. E começa a agirar a coisas. Alguns deles são bons. Alguns são ruins. Alguns deles não devem ter falado de novo. O que é isso? O que você quer? Viu só? A região está cheia de atrações. Vai ficar sem fazer nada? É claro que não, né? Qualquer dúvida, acessa o Santa Portal. Lá tem a programação completa. Um ótimo finalzinho de sexta-feira para você e um final de semana melhor ainda. Até semana que vem. Divirta-se, hein? Tchau. A edição de hoje termina aqui. Tenham todos uma ótima noite de sexta-feira e um final de semana melhor ainda. Até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho